Que saudade de um Dibri Tô ficando crazy, crazy E tá cada vez pior Eu tô bem carente, gente O foot é o meu bem maior Eu preciso, gente, de um lance, um meme E qualquer coisa de futebol Pode até ser um Dibri Meio Ropi Hari Um golzinho bem easy Sem dificuldade Do robô, do Vidal Ou até de algum pé de pau Do ET, do Escambau Qualquer gol que for, tá legal Domingão passado, deitado Vi o pentamundial Vibrei com o Ronaldo, Rivaldo Fingi que era atual Mas faz falta, gente Jogo ao vivo e quente É a alma do futebol No final dessa crise Eu vou matar saudade E vou ser bem feliz Com bola na trave E com gol E com gol Duvidar Duvidar Ou até de algum pé de pau Pé de pau Do ET Do ET Dos Escambau Dos Escambau Qualquer gol que for, tá legal Convidamos todos os torcedores Para o melhor jogo de futebol online Futebolteangame.com Clique no link na descrição Em dezembro de 28 Botamos o Inter na roda 10 a 0 lá no Japão Até hoje o guerreiro chora Agora vamos pegar o Peru aqui, hein Não